Filas e muita reclamação na farmácia de alto custo em Blumenau. Os pacientes reclamam da espera do atendimento que, em alguns casos, pode chegar até 4 horas. Te esperando e muitas reclamações. Tem sido assim nos últimos dias no recém-inaugurado Centro de Especialidades da Secretaria de Saúde. O problema é na farmácia de alto custo. Nesta manhã, encontramos pessoas que esperaram quase 4 horas para serem atendidas. Para mim, isso é descaso. Se eu venho aqui, porque preciso, né? Minha mãe precisa. Agora, fazer a gente, pegar a gente para bobo, também não, né? Então, esse que é a revolta. E está todo mundo revoltado aqui. Eu trabalho à noite. Então, assim, hoje já levantei cedo, às 8h30, levantei, vim aqui para pegar esse remédio. Peguei a senha 52. Agora, estou aqui, já é 11 horas e não peguei, não tenho acesso. Não sei que horas ainda vou sair daqui ainda hoje. De acordo com a Secretaria de Saúde, a Prefeitura é apenas responsável pelo atendimento. Os remédios seriam comprados pelo Estado. E o problema teria se originado depois que o Ministério da Saúde obrigou que todos os pacientes passem por um cadastro antes de receber o medicamento. Além disso, o tratamento só é fornecido para um mês. Antes, os pacientes podiam ficar três meses sem ir à farmácia. O secretário diz que já estão sendo aplicadas medidas para diminuir a espera. Bom, nós inicialmente já colocamos dois profissionais a mais atuando ali na farmácia de alto custo, né? Ainda assim, a demanda é grande. E já estamos disponibilizando mais dois profissionais. Além disso, a nossa intenção é organizar essa demanda. Porque não há uma distribuição regular da busca desses medicamentos durante todo o período. Então, as pessoas acabam deixando para alguns dias específicos retirar essa medicação. O que gera um grande número de pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas lá no Centro de Saúde. Então, a ideia é estar trabalhando com um sistema de agendamento, inclusive, para a retirada dessa medicação. O agendamento na farmácia de alto custo deve começar em novembro. Bom, além desse problema aí na farmácia de alto custo, um aviso agora para quem depende do Sistema Único de Saúde. O atendimento ambulatorial vai ser suspenso por uma hora daqui a pouquinho. Agora faltam 12, mas daqui a pouquinho vai começar. Os médicos de todo o país pedem mais investimentos no setor. E para falar sobre este assunto, está conosco o Clínico Geral, Dr. Carlos Seara, para falar sobre o principal objetivo dessa mobilização, doutor. O que leva os médicos a isso? Bom, Joss, isso é uma discussão antiga. Esse é o primeiro passo dessa discussão. Então, os representantes médicos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos, que é o sindicato e que tem todas as suas regionais nos estados e em algumas cidades, como nós aqui em Menau, optaram em fazer um alerta aos nossos governantes e quem coordena essa parte do Sistema Único de Saúde. E nós pedimos como não um movimento do médico ou da medicina, mas sim da área da saúde e principalmente de participação da comunidade. A gente vê todo momento essas queixas na mídia de reclamação de falta de medicamento, falta de médico, falta de atendimento, dificuldade para operar, não tem verba, não tem compaixão. Nós sabemos que tem um projeto aprovado há mais de 10 anos, que é a Emenda 29, falta ser regulamentada, que vai ter valor para isso, mas além disso nós estamos questionando é que a gestão do sistema seja melhor. Ou seja, não adianta ter a verba, aumentar e continuar com a mesma gestão que está hoje. Vai continuar faltando, porque vai desviar, vai se criar uma série de fatores. Certo. Bom, para o nosso telespectador ficar bem orientado então, a partir da uma hora até as duas não haverá atendimento ambulatorial de emergência? Qual é o serviço que vai e fará efetivamente? Na realidade, o assunto não é greve, não é uma alerta que está sendo feita. Inclusive, o lema desse alerta é eu luto pela saúde, que foi criado a nível nacional. O que é emergência e urgência não se discute e vai ser atendido normalmente... Se chegar em emergência e emergência, vai e tenta ir mesmo. Não se discute. O que se pede é que, nesse horário, as pessoas sejam orientadas. Ou se atende antes, ou se atende depois, porque é um espaço curto de uma hora, mas que os médicos, nesse horário, além de não fazê-los, orientem a comunidade. Porque o que nós temos que fazer é trazer a comunidade junto conosco, para que, junto, socialmente, realmente... Haja uma cobrança coletiva. O Brasil fala muito em controle social, mas é muito verbalizado. E, na prática, isso é muito difícil. As pessoas não conseguem ter a força e o poder de fazer com que as coisas mudem socialmente. Agora, doutor Seara, nesse caso aqui, por exemplo, o paciente que chegar agora lá no hospital, por exemplo, que não é um caso de urgência e emergência, ele vai ser orientado, vai ter que esperar até as duas horas... Ele vai ser orientado. Depois das duas, recebe o atendimento normal? Volta tudo ao normal, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Tá. Agora, com relação... O senhor falou aí com relação à questão financeira, né? Que a emenda 29 foi aprovada, mas ainda o governo não passa os 10%, passa, acho que, em torno de 4%, 4,5% que deveria passar. Hoje, vocês recebem quanto para fazer um atendimento? Isso é muito variável. Os valores são isso, né, Jair? Nós temos hoje, assim, se o médico trabalha num serviço em que ele recebe por consulta, pode variar de um clínico geral, um especialista, entre 2,55 a 12 reais, 12,70. Uma cirurgia pode variar, simples, de 80 a 100 reais, como uma hernia. Mas tem cirurgias como um transplante, uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia, que são valores que muitas vezes são melhor pagos do que um convênio. Então, tem essas diferenças também. Hoje, por exemplo, o transplante, que é muito falado, as neurocirurgias, algumas cirurgias de ortopedia e traumatologia, o valor que é pago pelo sistema é muito maior do que o valor pago por um convênio. Muito maior. Quer dizer, tem pessoas que, hoje, para ter no Brasil, não se faz transplante por convênio. Muito pouco se faz pelo SUS. Por quê? Porque funciona, porque é bom. E paga melhor. Então, há uma distorção muito grande. Mas tem alternativa? Os médicos, além de fazer a paralisação, os médicos vão apresentar alguma sugestão? Alguma solução? Isso já foi apresentado. E isso é um passo inicial para outras condutas. Por exemplo, nós já fizemos em abril e setembro, com relação aos planos de saúde. Dificuldade também, mal pagamento, uma série de dificuldades. Com o SUS é o primeiro passo. Agora, uma coisa que está sendo organizada com as três entidades nacionais e, a cada época, vai ser feito agora, gradativamente, movimentos muito maiores. Mas o que a gente quer é o quê? Que a comunidade não se sinta prejudicada. Que, muito pelo contrário, que ela venha junto conosco discutir com esses governantes que foram eleitos pela gente, para essa aplicação melhor dessas verbas e que haja uma gestão eficiente e não política. Certo. Hoje, se tem uma ideia de quantas pessoas dependem efetivamente do SUS, apenas do SUS em Blumenau? Na realidade, todos dependem do SUS, porque a opção do plano de convênio é individual. Porque a nossa condição é bem clara. É universal, é um direito de todos. Então, teoricamente, 300 mil pessoas dependem do SUS. Nós temos, aproximadamente, na região, em torno de 80 a 100 mil pessoas que têm convênio. Então, teoricamente, temos 200 mil, que é 100% SUS. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal do Almoço. Então, só lembrando que, daqui a pouquinho, agora faltam sete para uma, daqui a pouquinho, começa, então, a paralisação dos médicos aqui em Blumenau e vai até as duas horas da tarde. Mas, os atendimentos de urgência e emergência não serão paralisados.